Oi, crianças! Hoje a Pro vai cantar para vocês a música do elefantinho, elefantinho trombinha. E vocês sabem falar para mim qual é a letra que começa o elefante? Quem sabe? Muito bem! Parabéns! É a letra E. E do elefante. Então, vamos à música. Tem um elefante que se chama Trombinha, mexe a cabeça chamando a mamãezinha. E sua mãe lhe disse, comporte-se Trombinha, senão eu vou fazer cosquinha na orelhinha. Tem um elefante que se chama Trombinha, mexe a cabeça chamando a mamãezinha. Sua mãe lhe disse, comporte-se Trombinha, senão eu vou te dar umas palmadinhas. Gostaram, crianças, da musiquinha do elefante? Agora é só cantar para a professora, tá bom? Beijo! Beijo!